Agora que tornaram o presidente Bolsonaro inelegível, os que passaram todos os dias dos últimos anos criticando sua gestão, hoje tentam colar seu nome com o dele pra limpar sua bunda suja em sua cara. Absolutamente nada disso é por convicção, mas somente oportunismo. Ih! Galera, de quem o Carluxo tá falando? De quem que ele tá falando? De quem? Gente, coloquem aqui. Coloquem nos comentários. Quem vocês acham? Sim, cara. Vale a pena você entrar pro bolsonarismo com o Carlos Bolsonaro de inimigo? Vamos comentar. Vamos ver o que a galera lá nos comentários estão falando? Vamos ver o que eles estão falando. Nessa rede social chamada X, né, que mudou de nome. Vamos ver. Vamos ver o primeiro comentário. Vamos lá. Aqui tá tapando aqui pra eu ler. Não consigo. O Mr. Clayton disse que você está falando do Holiday. Deixa eu tirar a tua câmera. A Ariana Werley. Se você estiver se referindo ao Holiday, penso que com o tempo ele foi percebendo que caiu em narrativas. Sujas da grande mídia. Essa aí já é uma... Já o João Freitas embaixo foi de Carluxo. Concordo 100%, né, Fernando Holiday. Vamos lá. A Moni disse sim. O Antônio Gloves. Ah, é o idiota dessas luvinhas. É a galera do Twitter bolsonarista do mercado financeiro que se cagotou. Esse é burro. Burro assim, né? Não deve saber escrever o próprio nome. O cara feriado. A Flavinha sempre por oportunismo. A Pitalia disse. Serão os primeiros a serem descartados como Joyce e frotas foram. Nós sabemos quem são. O João Esse foi pro feriado. Esse outro é o anti-Bolsonaro. Desce aí. Tem o pessoal zoando. O Holiday é um deles. Espécies de traíras. O Brasil é o país da hipocrisia. Esse número vai crescer. Denome aos bois. O cara assim, em 2023, que mês a gente tá em julho, perguntar o nome. Galera, o lance é o seguinte. Isso é maravilhoso. Perdidaço. Perdidaço. Mas é aquele tiro que o cara deu, ele não errou, sabe? Tipo assim, atirou a esma e acertou. Acho que é isso. Vamos voltar. É, galera, é o seguinte, cara. Olha só. Tem uma música do The Hives que se chamava Hate to Say I Told You So. Você com certeza conhece. Hate to say I told you so, all right. Come on. O que que tem essa música? Essa música Hate to Say I Told You So. Tipo assim, é, tipo assim, odeio te falar que eu te avisei, né? Tipo, é meio que um, ó, eu avisei. Né?